Na última semana, uma pessoa procurou a delegacia da Polícia Judiciária Civil para denunciar o crime de um furto praticado por três suspeitos que, mesmo diante de câmeras de segurança, não se intimidaram e acabaram furtando vários pertences, produtos eletrônicos, produtos de pesca, facas, vinhos e muitos pertences de uma chácara situada na BR-163, ao lado da BR-163, próximo à ponte do Rio Celeste, que é aquela ponte que está um pouco antes do trevo entre os municípios de Vera, Chinope e Sorriso. Esse comunicante veio até a delegacia e informou, inclusive trouxe consigo as imagens das câmeras de segurança que mostram os meliantes realizando o crime. De acordo com a informação do comunicante, que conversou com os vizinhos acerca de ter mais informações de como os bandidos teriam tido acesso a essa chácara, foi percebido que os meliantes, esses suspeitos, acabaram cortando os fios da cerca, que acabava cercando ali a chácara e adentrou pelo mato. Nos registros do monitoramento de segurança, mostra que eles acabam disparando o alarme sem querer e eles acabam fugindo e logo depois eles retornam, pois perceberam que ninguém, nem o vizinho, teria ido até o local para verificar se tinha algo errado ou não. É aí que eles ficam por três horas aproximadamente realizando o furto. Eles acabam verificando as gavetas, os produtos. Tem uma hora ali, inclusive, que eles pegam um lençol, uma toalha de mesa e eles acabam colocando os vinhos da adega e preparam como se fosse uma forma de trouxa para poder levar todos os vinhos. Além dos vinhos, foram levados talheres, pertences, uma TV de 43 polegadas da marca Samsung, motores de bitoneira, motores de maquita, entre outros pertences, facas artesanais, facas, inclusive, de herança que eles receberam, uma motosserra da marca Estil de médio porte, também uma ferramenta de fura-solo, um transformador de geladeira, utensílios de cozinha, que, segundo o comunicante, ultrapassa o valor de R$ 25 mil os prejuízos que foram calculados pelos proprietários. A chácara era apenas uma chácara para lazer, portanto, não tinha pessoas por ali e agora se inicia-se uma investigação para identificar quem seriam esses suspeitos através das vestes, através das imagens, que podem levar a identificação desses três meliantes que levaram todo esse produto com eles. Qualquer informação que possa auxiliar na captura desses indivíduos e também na recuperação desses produtos pode ser levada ao conhecimento da Polícia Civil através do telefone 197 ou também pelo telefone da Polícia Militar, que é o 190. Com a imagem de Lucas Torres, Ronaldo Gatira retorna aos estúdios do Balanço Geral.